Olha a guilota! Olha a guilota, só aperta agora, só aperta, estica, 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 não sai daí, estica, estica, não sai, não deixa sair, isso, aperta, 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 joga o corpo para frente, joga o corpo para frente. Aí, estica, 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 só aperta, 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 não deixa sair. Vantagem, senhor! Está 2x2, M, vantagem! Tenta sair da meia-guarde e faz a montagem. Tenta sair da meia-guarde e monta. Você está ganhando por uma vantagem. Não deixa virar, não deixa virar. Estica, aperta, aperta, estica, estica a barriga, estica a barriga, estica a barriga, estica a barriga, que o cara está rosto já. Só estica, estica que o cara já está rosto. Daqui a pouco ele bate. Puta que pariu! Isso, 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 começa, começa. Vai que é sua, M, vai que é sua. Ele finaliza aí!